Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, meu querido irmão, tudo bem com você? É? Pronto para mais um Reavivados por sua palavra? Então vamos lá, amigo ouvinte, eu vou ler aqui para você umas partes selecionadas do texto de hoje aqui, com a finalidade de, como diz o próprio texto, ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Tá certo, meu irmão? Então, o texto aqui diz assim, que Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo e no tempo certo ele a revelou na sua mensagem. Entendeu? O texto bíblico de hoje também deseja assim para você, e é o meu desejo também, que a graça e a paz de Deus, o Pai e também de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com você. Isso não é uma maravilha? Então, meu querido, porque, como diz o texto aqui, o cristão não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o cristão deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Isso está no texto de hoje. O texto de hoje continua dizendo assim, que o cristão deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar os erros dos que são contra esse ensinamento. Porque existem muitos que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices, diz o texto de hoje. Mas, meu querido, o texto também termina dizendo que tudo é puro para os que são puros. Agora, nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso, infelizmente, não é verdade. Está certo? Estas coisas estão escritas em Tito capítulo 1. Você pode saber mais sobre essas coisas lendo o primeiro capítulo inteiro do livro de Tito. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.